Oh, moza do meu fado, oh, minha mãe gentil, Te deixo consternado no primeiro abril, Mas não se tão ingrata, não esquece quem te amou, E em tua densa mata se perdeu e se encontrou, Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, Ai, ainda vai tornar-se o imenso Portugal, Sabe, no fundo eu ainda sou sentimental, Todos nós herdamos do sangue lusitano, Uma boa dose de dirismo, é claro, vem das cifras, Mas mesmo quando minhas mãos estão ocupadas em torturar, Esganar e trucidar, Meu coração fecha os olhos e sinceramente chora, Com a velga estacadinha, Alegrias no canavial, Licores na Moringa, Um vinho tropical, E a linda mulata, Com rendas do alentejo, Que numa demavada, Arrebata um beijo, Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, Ainda vai tornar-se o imenso Portugal, Meu coração tem um sereno jeito, E as minhas mãos o golpe duro e preço, De tal maneira, Que depois de feito, Desencontrado, Eu mesmo me contesto, Se trago as mãos distantes do meu peito, É que há distância entre intenção e gesto, E se no coração, Com as mãos estreito, Me assombra a súbita impressão do incesto, Quando me encontro no calor da luta, Ostento a agulha empunhadora proa, Mas o meu peito se desapontua, E se a sentença se anuncia bruta, Mais que depressa, A mão cega executa, Pois que senão o coração perdoa, Perdoa. E tais e sanguinhos, Jasmins, boqueiros, fontes, Sardinha, mandioca, Num suave azulejo, E o rio Amazonas, Que corre em trás dos montes, E numa pororoca, As águas no tejo, Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, Ainda vai tornar-se o imenso Portugal, Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, Ainda vai tornar-se o império colonial,